Música Desembarcará hoje no Rio Grande do Norte o ex-governador de Pernambuco, pré-candidato a presidente da República pelo PSB, Eduardo Campos. Essa é a primeira visita de Eduardo Campos como presidenciável do PSB oficialmente. Afinal de contas, o seu partido, o partido que ele preside, já confirmou que Eduardo Campos será o candidato a presidente e a vice virá a ex-senadora Marina Silva. O que se pode esperar da visita de Eduardo Campos ao Rio Grande do Norte? Em um primeiro momento, numa primeira cartada, a visita de Eduardo Campos, dela já se pode tirar uma conclusão. O aval do presidente nacional do PSB, a aliança que o PSB fez no Rio Grande do Norte com o PMDB. Há um mês, mais ou menos, muito se falava sobre Vilma de Faria integrar a chapa do PMDB. Alguns desconfiavam que não tinham o aval de Eduardo Campos e poderia ter uma reviravolta. Mas a chegada de Eduardo Campos hoje em Natal significa o aval dele sim, porque no Rio Grande do Norte a chapa está posta e se Eduardo Campos aqui estará, ao lado da presidente estadual do PSB, Vilma de Faria, ele, obviamente, está avalizando essa aliança feita no Rio Grande do Norte. O segundo aspecto dessa visita do presidenciável Eduardo Campos ao Estado Potiguar. Eduardo Campos, ele vem a Natal como parte de uma agenda no Nordeste. Presidenciável do PSB, tendo como uma das principais, ou sua principal concorrente, a presidente Dilma Rousseff, Eduardo Campos está tentando minar, tentando atacar a principal base eleitoral da presidente Dilma Rousseff, o Nordeste. Ele já percorreu a Paraíba, vai à Bahia, obviamente, tem o seu Estado, o Estado de Pernambuco, e chega agora ao Rio Grande do Norte. Afora esses aspectos, outro fato, outro fator a ser gerado com a visita de Eduardo Campos, visibilidade para a presidente estadual do PSB. Vilma de Faria tem pela frente a deputada federal Fátima Bezerra, que será sua principal concorrente à cadeira do Senado Federal. Será uma grande e bela disputa. Com a chegada de Eduardo Campos, ele coloca os holofotes, coloca a iluminação sobre Vilma de Faria, que hoje terá todos os holofotes, terá o Ibope ao seu lado, no sentido de que a imprensa, obviamente, vai cobrir essa visita de Eduardo Campos, e todas as fotos que o presidenciável fará com a vice-prefeita e pré-candidata ao Senado, Vilma de Faria. Mas é bom que se diga, em meio a todos esses aspectos e essas conclusões prévias, ponto um, não é a visita de Eduardo Campos que fará ou não Vilma de Faria, candidata ou, melhor, senadora pelo Rio Grande do Norte. Ponto dois, não será esta passagem de Eduardo Campos pelo Rio Grande do Norte que irá reverter os números da presidente Dilma Rousseff e convertê-los para o candidato do PSB. A caminhada está só começando. Esse trabalho de Eduardo Campos no Rio Grande do Norte, hoje, será o início que, com certeza, hoje ele é o principal ator da visita. Mas os PSBs dos potiguares têm um longo caminho a trilhar para tentar colher, ou melhor, tentar plantar e buscar os votos dos potiguares para o presidenciável Eduardo Campos. Tchau! 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 Tchau!